Pessoal, olha só, eu tô aqui na tela do meu computador pra mostrar pra vocês o Cuponomia. O que é o Cuponomia? É um site de cashback, tá? Que dá desconto em lojas online e você recebe uma parte do seu dinheiro de volta comprando nas lojas parceiras. Então, tem mais de 2 mil lojas no Cuponomia. Tem a Shopee, que é a principal, que eu mais compro. Shopee, eu compro muito, ganho bastante desconto e dinheiro. Olha só, eu já tô com o meu saldo aqui, ó, de R$60,00 pra sacar e R$2.390,00 pendentes, tá? Então, se você quer ganhar dinheiro e comprar com desconto nas suas lojas online, como, por exemplo, a Shopee, é só clicar no primeiro link da descrição que você já vai começar com R$5,00 de graça, beleza? Então, é isso aí, valeu! Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 3 melhores celulares do Mercado Livre que são bons para jogar Free Fire, bons para jogos no geral. Então, você vai conseguir jogar os melhores jogos além do Free Fire, tudo sem lag, sem travamento, rodar no gráfico máximo, perfeitamente. E o melhor de tudo é que esses celulares estão bons e baratos. Então, se esse vídeo te interessa, fique, por favor, comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Fala, galera! Beleza? Quem está falando aqui? Eu, Alex, com mais um vídeo pra vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo, pessoal, fiz uma seleção pra vocês dos 3 melhores celulares pra você comprar no Mercado Livre, que são bons para jogos, incluindo Free Fire, pros pessoais aí que gostam de jogar Free Fire, né? Sem lag, sem travamento, vai rodar com gráfico máximo, sem problema algum. Então, eu vou, pessoal, agora dentro do site oficial do Mercado Livre, te mostrar mais detalhes sobre esses celulares, especificações, tudo mais, os preços, e tá muito top, beleza? Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top! Beleza? Bom, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial do Mercado Livre. Então, nesse vídeo, pessoal, fiz uma seleção pra você dos 3 melhores celulares do Mercado Livre, pra você jogar tanto Free Fire, quanto diversos outros jogos bem pesados. Vai rodar todos os jogos que você quiser. Fiz uma seleção, pessoal, só um dos mais tops, tá? Os celulares mais tops de linha, no momento, custo-benefício. Não é um absurdo de caro, como esses iPhones que estão sendo vendidos por aí, por 12, 15 mil reais. Aí já é um absurdo, né, pessoal? Hoje em dia, você consegue, sim, celulares muito bons, até melhores que iPhone, por um preço muito, muito, muito menor mesmo, tá? Então, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar bastante mesmo. Então, eu vou te mostrar agora o top 3, beleza, pessoal? Lembrando que todos os celulares que eu te mostrar aqui, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Aqui abaixo do meu vídeo. Então, olha só, pessoal, em primeiro lugar, eu deixei aqui o Xiaomi Redmi Note 9S, a versão de 128GB de memória, 6GB de RAM. Eu tenho um celular, pessoal, igual esse daqui, é muito top. O meu é a versão de 6GB de RAM, 128GB, inclusive, tô com ele aqui. Só deixa eu tirar a capinha dele aqui, pessoal, pra te mostrar. Olha que bonito ele é. O meu é meio azul, né? Esse aqui é mais cinza. Olha só, pessoal, que bonito. É muito bonito mesmo o celular. Funciona tudo perfeitamente, pessoal. O rodo que eu quiser aqui nesse celular é muito, muito top mesmo. Gosto bastante. Ele tem um processador, pessoal, um Snapdragon muito forte. Deixa eu ver aqui pra você o processador dele. Deixa eu ver se é um encontro. O Snapdragon não aparece aqui. Vou ver mais características. Vamos ver se eu acho o processador aqui. do smartphone, beleza? Então, também, pessoal, eu esqueci de falar pra você, tem 5.020 mAh de bateria. Então, assim, pessoal, é uma bateria que demora muito tempo pra acabar. Dois dias, pessoal, você consegue utilizar um celular desse direto, tá? Sem precisar carregar. E olha só, tem um Snapdragon 720G, pessoal, processador, que é um processador de 2.3 GHz aqui, que é muito top, pessoal. Muito top mesmo. E olha só, já foram vendidos 34.008, pessoal, iguais a esse aqui. Mais de 34.000 celulares iguais a esse, essa loja aqui já vendeu. Loja 100% confiável de Santos, São Paulo, tá? Então, vale muito a pena estar comprando esse aqui, pessoal, pra jogos, Free Fire e tudo mais. Beleza? Então, esse aqui está no nosso top 3. Então, pessoal, agora o nosso próximo celular é esse daqui. O Xiaomi Poco Phone, mais conhecido como Xiaomi Poco X3 NFC, com 128 GB de memória, 8 GB de RAM, pessoal. Eu tenho um celular igual a esse aqui também, só que o meu, pessoal, é um modelo de 6 GB de RAM. Aqui tem a versão D8 e D6, olha, pessoal. Esse aqui é o meu, de 6 GB. E tem a versão D8 GB também, tá? Que é muito top, tá, pessoal? Deixa eu te mostrar aqui. Tá aqui, pessoal, o meu Xiaomi Poco, o meu tá com uma case, tá? É muito lindo, pessoal, muito lindo mesmo. Opa, quase escapou aqui. Eu tenho vários celulares, pessoal, vários mesmo, assim, eu compro bastante na internet. E eu utilizo, obviamente, antes pra passar, né, uma coisa pra você. Como é que eu vou passar uma informação pra saber se eu nem sei como é que o celular funciona, né? Então, todos os celulares que eu te mostro aqui no canal, eu já testei, já usei, já comprei, já fiz unboxing. Provavelmente já comprei pra um familiar, pra um amigo, pro meu irmão. Pro meu irmão, vou te mostrar um celular logo que eu comprei. Pra ele também testei aqui no canal, gravei vários vídeos, tá? Então, tá bem bacana, pessoal, o Xiaomi Poco X3 NFC. Na minha opinião, é o melhor celular dessa lista aqui, pessoal. Pra você que quer jogar um Free Fire sem lag, sem travamento, tá? Rodar tudo no talo, no máximo, tá? Olha só, pessoal, muito, muito, muito top. tem a config dele completa aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu sei que o processador dele é um pouco melhor. Ó, Snapdragon 732G. O Xiaomi Redmi Note 9S tem 720G. Aqui é 732G, é um pouco mais avançado o processador. E, obviamente, tem 8 GB de memória RAM, né, pessoal? Isso é um computador na sua mão. Então, vai rodar tudo que você quiser no seu celular, vai assim, pessoal. muito top mesmo. Vai rodar tudo que você quiser. E aqui foi vendido 304 já iguais a esse, beleza? Então, loja 100% confiável também, localizada em Guaraque... Guaraqueçaba. Isso, pessoal. Perdão por não conseguir pronunciar muito bem. Guaraqueçaba, Paraná. Beleza? Então, Xiaomi Poco X3 NFC versão 128GB de memória, 8 GB de RAM. Celular muito top para você estar jogando Free Fire, jogos sem travar. E na nossa última lista aqui, pessoal, do nosso top 3 está o Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max com 128GB de memória, 8 GB de RAM também, tá, pessoal? Eu comprei a versão D6 GB de RAM, 128 GB para o meu irmão, tá? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse celular aqui também, recomendo que você assista. Se você botar aqui no YouTube Xiaomi Redmi Note 10 Alex Tischer vai puxar os vídeos para você, tá? Fiz vários testes com esse celular, pessoal, ele funciona muito bem nos jogos, roda tudo o que você quiser no máximo dos máximos, assim, pessoal. É sensacional esse smartphone, eu gostei bastante mesmo, tá? Também tem um processador bem atualizado, deixa eu te mostrar aqui. Processador, cadê o processador do celular? Não estou achando aqui, cadê, cadê, cadê? Ó, pessoal, tem 5.020 mAh de bateria, dura muito tempo, pessoal. Isso aqui dura muito, muito tempo para gastar a bateria, dura muito tempo. Não estou achando processador, mas enfim. Que estranho, pessoal, acho que não colocaram aqui, mas tudo bem. Beleza, pessoal? Então, esse aqui são os três melhores celulares para você jogar Free Fire ou outro jogo que você queira jogar com os gráficos no máximo, sem travar, sem lagar. Beleza, pessoal? Que eu indico para você comprar. Então, eu acho que esse aqui é o vídeo, pessoal. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o teu like, porque isso vai estar me ajudando bastante e me motivando a gravar mais vídeos para vocês. Beleza, pessoal? Lembra dos links dos celulares que estão aqui na descrição. Se por um caso você tem interesse em comprar, tá valendo muito a pena a pessoa comprar esses celulares dos mais tops de linha. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tamo junto, valeu! E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tamo junto!